Queridos, boa tarde. Eu quero deixar para os irmãos dois avisos. Primeiro deles, hoje nós tivemos a paralisação da transmissão no momento de culto porque houve uma interrupção com a pessoa e nós não queríamos causar nenhum tipo de constrangimento a essa pessoa e preferimos assim paralisar o culto naquele momento para que não causássemos nenhum dano à imagem de ninguém. Mas graças a Deus estão todos bem, o culto ocorreu na mais santa paz, todas as coisas correram muito bem, não houve nenhum atropelo, apenas um momento de desgaste que pela intervenção e pela ação dos nossos irmãos, tanto da intercessão quanto dos pastores, conseguimos assim dar cabo daquilo que estava acontecendo. E a segunda colocação é pedir desculpas aos irmãos por esse transtorno, por não termos condições de deixar isso esclarecido a tempo, para que vocês não se preocupem, está tudo bem e que logo mais às 18h30 horas sejamos todos reunidos através do canal do YouTube da Igreja para celebrarmos ao nosso Deus. Fiquem na paz, Deus os abençoe e até logo mais às 18h30.